Emberquei-me numa larga, já perdi que esteja a terra Já não vejo-se no céu, abre o vento que me leve Cabeça toma juízo e tu, Jesus, sossega Não seje parque o latino, com tudo o vento na vega Ô mar, tu és o leão, que todos queres comer Não sei como os homens podem, as judeus do mar vencer Lá no meio daquele mar, há uma laje comprida Tem o letrero que diz, quem lá for arrisca a vida Roupando o marinheiro, não é lavada no rio É lavada no mar alto, a sombrinha do navio Lá no meio desse mar, ouvi cantar e escutei Era a senhora sereia, lá no palácio do rei A laje a quem inventou numa andara em meu fios Que só vem, fui causador, dormo de olhos cheio em rios Todas as vezes que vejo, já voltei à beira-mar Tudo sempre que são cartas que me acabas de mandar Ô mar... Embrequei-me numa larga, já perdido esteja a terra Já não vejo-se no céu, há de vento que me leve A cabeça toma juízo, o teu juízo sossega Não se és barco latino, com tudo o vento navega Ô mar, tu és um leão Que a tua luz queres comer Assim como os homens podem, as ondas do mar vencer No meio daquele mar Há uma laje comprida Tem um livro que diz que lá fora risca a vida Arrumpando o marinheiro, não é lavada no rio É lavada no mar alto, a sombrinha do navio Lá no meio desse mar Ouvi cantar e escutei Era a senhora sereia, lá no palácio do rei Malaja, quem inventou No mar andar em navios Que se alguém foi causador dos meus olhos cheio em rios Malaja, quem inventou No mar andar em navios Que se alguém foi causador dos meus olhos cheio em rios Todas as tardes que vejo Que aí voltei já à beira-mar Muito sempre que são cartas que me acabas de mandar Todas as tardes que vejo Que aí voltei já à beira-mar Muito sempre que são cartas que me acabas de mandar Que aí voltei já à beira-mar Que aí voltei já à beira-mar Que aí voltei já à beira-mar